Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, trazendo mais uma super dica para os amigos inscritos no canal. Dessa feita com mais um refrigerador Electrolux, essa é a DC49A ou 490 litros. A reclamação do cliente é o seguinte, a parte do freezer, ok? Como você está vendo aqui, olha, esse é um aparelho gelo seco, não é sistema fós-free, trabalha com sistema placa fria, só que na parte inferior, vou acender o flash aqui para vocês verem, olha como está isso aqui pessoal, olha o volume de gelo que está aqui na placa fria. Aí você disse, mas e aí doutor, o que é isso daí, sensor? Esses aparelhos aqui não trabalham com placa eletrônica, tá? O sistema aqui é mecânico. Esse aparelho trabalha com termostato, está aqui o botão do termostato, olha. E que mesmo o aparelho estando no mínimo, não está desligando, está trabalhando direto. Aí você diz, mas e aí doutor, e aí tem que trocar o termostato pessoal? Esse aparelho aqui também tem um ventiladorzinho, internamente, ventilador do lado e termostato do outro. Qualquer aparelho, sistema placa fria, que trabalhe direto, fica nessas condições aqui, olha. Está vendo o volume de gelo? Aí você diz, mas e aí? E aí trocando o termostato resolve o problema. Só que tem um porém, para trocar esse termostato tem que descongelar ela totalmente. Não queira retirar o termostato com a placa nessas condições aqui, olha. Porque o tubo capilar desse aparelho aqui, ele é muito longo. É o capilar mais longo que tem no mercado aí em refrigeradores. Então ele só sai se descongelar totalmente o aparelho. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês antes, para vocês terem a noção. Não queira retirar o termostato porque vai quebrar o capilar. E se quebrar o capilar, já era. Vai dar problema. Beleza? Então vou passar o orçamento para o cliente aqui. O cliente autorizando, a gente faz o serviço. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Tá aqui o cliente autorizou o serviço. Tá aqui o termostato da Robert Shaw. Tá? E vamos fazer a substituição do mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente a gente tem que desencaixar essa tampa daqui, olha. Onde fica a lâmpada. Tá aqui a lâmpada. Soltar esses dois parafusos que todo o conjunto aqui irá descer. Pronto. Tirei os parafusos, olha aí. Já desceu tudo, tá vendo? Então vamos desencaixar aqui agora o conector. E cuidadosamente, vamos puxando o capilar do termostato. Cuidadosamente. Com o aparelho descongelado, fica fácil tirar, né? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar em cima da mesa e desmontar aqui para tirar o termostato. O que é que nós vamos fazer aqui? Soltar esse parafuso, mais esses dois aqui e levantar todo o conjunto aqui. Vou soltar aqui e vou mostrar para vocês. São, na realidade, quatro parafusos, tá? Um, dois, três, quatro. Fazendo isso, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos ter que estar levantando, tá? Se é a primeira vez que você faz esse tipo de serviço, eu aconselho tirar uma foto, beleza? Então eu vou levantar aqui, desencaixando o botão ali, olha. Tá vendo o botão? Vamos levantar e girar o mesmo aqui. Girando o mesmo aqui. Tô vendo aqui que o moto ventilador já foi trocado, tá vendo? É só desencaixar o botão aqui agora. Com o botão desencaixado. Agora aqui tá fácil, né? Vamos marcar essa ligação aqui, porque talvez a gente precise inverter, tá? Não sei se vocês estão lembrados, quando eu desliguei o termostato manualmente, que fui ligar novamente, as lâmpadas não acenderam. Então vou soltar aqui o parafuso e já vou posicionar o termostato novo no lugar. Pronto, pessoal. Já liguei aqui. Aí você diz, mas e aí, doutor, você inverteu? Não, pessoal. Vou esperar colocar lá no lugar. Pôr o aparelho para funcionar, porque funciona mais ou menos assim. Depois que o termostato atinge a temperatura, ele corta o contato, tá? Então o compressor desliga. Só que a lâmpada, que é esse cabo aqui cor de abóbora, ela tem que continuar alimentado ao cabo marrom. Esse cabo marrom aqui é o L, é o ponto de alimentação do sistema elétrico do aparelho. E esse preto aqui é justamente o cabo que irá pôr o compressor para funcionar. Então o termostato corta a alimentação do cabo preto, mas o cabo cor de abóbora continua alimentado, beleza? Encaixou o botão aqui no lugar. Agora é só trazer de volta ao seu respectivo lugar. Lembrando que essa partezinha do motor é encaixado aqui, olha. Cuidado para na hora de desmontar não deixar cair, beleza? Pronto, pessoal, está aqui montado. Como vocês estão vendo, olha. Agora vamos encaixá-la no lugar. É só esticar o capilar aqui do termostato, encaixá-la no lugar e posicionar a caixinha de novo. Pronto, pessoal, encaixei aqui no lugar. Agora vamos fazer o teste do interruptor para saber se ali está ligado certinho. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vou ligar o aparelho. O termostato ali já está ligado. O pessoal aqui no Nordeste gosta de usar muito esses paneleiros aí, é. Não sei na sua cidade, mas o pessoal aqui ainda usa muito. Vou funcionar. Aqui o aparelho. E vamos ver. O aparelho já entrou em funcionamento. Lâmpada acesa. Pronto, é isso mesmo aí. Está ligado certinho, está vendo? Vamos baixar aqui embaixo agora. Em cima não tem lâmpada. Só embaixo. Aí você diz, e agora doutor, qual é o próximo passo? Encaixar a caixinha aqui no lugar e prender com os parafusos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica. Porque fica mais essa dica do doutor refrigeração para vocês. Desde já se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, eu vou te dar esse termostato aqui de presente. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.